Salve, salve aí galerinha ligado no canal Prazer Lucas na área e hoje galera eu vou responder a pergunta aqui do Manuel Firmino sobre a Indrive. Ele perguntou aqui, mano, por favor me responde, como que eu mudo de entregador para motorista? Você quer saber mais? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar isso e um pouco mais. Meu nome é Lucas Nacre e esse é o canal Profissão Repórter. É isso aí galera, vamos lá pra mais um vídeo de hoje, mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, então não perde tempo, ok? Então sem delongas, vamos lá pro vídeo. Galera, o Manuel perguntou aqui, né, como que ele muda de entregador para motorista no aplicativo da Indrive. Então eu vou abrir aqui meu aplicativo da Indrive, ok? Ele já tá aberto aqui, eu tô no modo entregador, ele tá procurando corrida. Ok? Eu tô offline, mas mesmo assim as corridas caem aqui pra mim. Então o que ele pode fazer? Então pega a visão aí, Manuel, você vai vir aqui em cima, tá? Esses três pontinhos que é o menu, e aqui ó, tem os três modals, cidade, interurbano e frete. São os três modals que tem dentro da plataforma da Indrive, beleza? Então eu vou explicar um de cada vez pra você entender. O modal cidade é entrega, que você já sabe, né? E o modal interurbano é pra transporte de passageiro, beleza? E o modal frete é pra transporte de objetos, ok? Mudanças, enfim, essas coisas, beleza? Então como que eu faço pra mudar pra interurbano, né? No caso dele, ele quer mudar pra interurbano, pra transporte de passageiro. Você vai clicar em interurbano, vai abrir aqui, vai aparecer todas as corridas, ó. Se eu rolar aqui pra cima, ó, o tanto de pessoas, né, de passageiros querendo corrida. Às vezes alguns colocam até o valor, ó, tá? E aí você vê qual que compensa pra você. Mas antes de você conseguir aceitar alguma corrida aqui, você vai ter que vir aqui em cima, ó, e concluir o seu cadastro. Então pra cada modal você tem que ter o cadastro. Eu não sei se o Manuel tem já, tá? Mas ele tem que concluir o cadastro. Vai abrir aqui o layout do cadastro dele. E aí ele tem que fornecer essas informações aqui, ó, tá? Mandando todas essas informações, o cadastro vai pra aprovação. Procedimento padrão de toda a plataforma, né? Não, não vou fechar. E aí vai pra aprovação. Então eu vou dar uma dica bônus aqui, se você ainda não é cadastrado ainda na Interurbano, na Indrive, né? Se você não tem a liberação ainda pra fazer o transporte de passageiro, o que você vai fazer? Lucão, eu enviei os documentos, agora eu estou aguardando a aprovação. Você quer acelerar essa aprovação? Você vem aqui, novamente, ok? Abre aqui, ó, o layout do menu. E aí você vai rolar aqui do lado pra cima, ó. E aí vai aparecer esse ícone aqui, ó, fale conosco, tá? Você clicou aqui no fale conosco, vai abrir um chat lá com o suporte. E através desse chat, você pode dar uma acelerada neles pra liberar o seu cadastro logo. E o mais bacana é que você consegue enviar os documentos por aqui, ó, tá? Nesse clipezinho, e assim acelerar a sua aprovação na plataforma. Tudo bem? E o atendimento deles aqui é super rápido. Então eu super recomendo que você faça isso. Então pra mudar de modal é simples. É só você vir aqui, ó, você tá em cidade, que é entrega. Você vem aqui em cima novamente e muda pra interurbano, ok? Não tem o cadastro, faz o cadastro. Aguarda a aprovação. E aí pra acelerar a aprovação, só subir aqui, fale conosco e falar com o suporte. Tudo bem? Então a dúvida do Firmino aí, do Manuel Firmino, quero até agradecer a ele pela pergunta. Foi essa. Eu espero que tenha ajudado ele aí de alguma forma. E essa dica bônus aí vale um like e vale a inscrição aí no canal, hein? Então, pessoal, deixa a sua dúvida aí nos comentários. Que sua dúvida pode virar um vídeo aqui no canal, ok? E se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível, tá bom? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Fui.